Só com o investimento capacite e aumente a oferta, podemos promover uma maior utilização do transporte público. E é o que estamos a fazer. As obras da linha circular, cuja conclusão está prevista para 2024, avançam a bom passo. Com este investimento de 331 milhões de euros, este prolongamento da rede contará com duas novas estações, é confinanciado pelo Fundo Ambiental, pelo Fundo de Coesão e pelo Orçamento de Estado. A Estação da Estrela terá o acesso à superfície pelo edifício da farmácia do antigo Hospital Militar da Estrela e será a mais profunda da rede, com cerca de 54 metros de profundidade. A Estação dos Santos terá os acessos na Avenida Dom Carlos I e na Travessa do Pasteleiro. Segundo estimativas do Metro, no primeiro ano após a entrada de exploração, a linha circular vai permitir mais 47 milhões de novos clientes para o Metro de Lisboa. E mais do que tudo, mais de 30 milhões de passageiros para a rede de transportes. E esta informação que vou dar a seguir é talvez a mais importante. Vai evitar a emissão de 5 mil toneladas de dióxido de carbono, com tudo o que significa para a qualidade de vida dos lisboetas, com tudo o que significa para os objetivos que nós pretendemos para o futuro mais ambiental, mais sustentável. Mas hoje assinamos o início do novo projeto, a Linha Vermelha, cujo percurso lançamos aqui, que terá 4 novas estações e uma extensão de 4 quilómetros, para ver-se que capte por ano mais 25 milhões de passageiros e que evite 2 milhões de viagens de automóvel e uma emissão de 24 mil toneladas de dióxido de carbono. Por vezes nós não percebemos a importância que estes projetos têm nos resultados que nós temos que alcançar a nível nacional. E este é um projeto PRR, que terá que ter concluído até 2026, que implica um investimento de 500 milhões de euros com o IVA incluído. Trará incómodos aos cidadãos de Lisboa, como todos os grandes projetos. Mas estes serão largamente superados pelos benefícios ambientais que nós temos pela frente. Foram salvaguardadas as questões mais polémicas e consensualizadas, procurar consensualizar com o poder local, nomeadamente com os organismos de Estado, as soluções para o Jardim da Parada ou mesmo para o baluário do livramento.